Aqui em Portugal não se separam irmãos e como foi dada a entrada no processo familiar e de responsabilidade parental aqui em Portugal, apesar de essa decisão ter sido tomada há um ano, ele foi impossibilitado de ir por atitudes do genitor. Enfim, mas aí eu tive esse ano todo pra entender na prática que vai ser muito melhor pra ele e pra nós, família outra que fica. Afinal de contas eu sou mãe de três crianças, eu tenho uma família a zelar, né? E Deus me mostrou durante o ano que vai ser a melhor coisa, que eles têm direito a viver essa fantasia, que ele tá indo, apesar de eu ter os meus senãos, pra um lugar amoroso, que ele vai ter cuidado e que eu acho que ele merece ter o direito de escolher o que ele acha que vai ser a felicidade dele, uma vez que ele tem estudo e saúde por lá. Bom, mas agora eu tô me arrumando pra ir pro tribunal de Cascais, aquele lugar no qual já me traumatizou. E...